Então, no nosso último vídeo, nós encerramos de maneira abrupta. Nós acabamos a apresentação de forma bem rápida. Então, nós chegamos em um ponto onde eu achei que seria melhor a gente parar lá. Então, esse vídeo será sobre Apocalipse 17, parte 2. Então, vamos fazer uma recapitulação do último vídeo. Mas, primeiramente, vamos começar com uma oração. Querido Pai Celestial, Te agradecemos pela oportunidade de trabalhar na sua vinha. Por favor, nos perdoe dos nossos pecados através do sangue do Teu Filho Jesus. Te pedimos que nos venha ajudar a apresentar essa mensagem para que a audiência possa entendê-la. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, nós vimos quem eram os atores em Apocalipse 17. E nós vimos que essa besta tinha oito cabeças. E a oitava cabeça é uma das sete cabeças só que ressuscitada. E vimos que existia uma prostituta que estava andando em cima dessa besta. e que essa prostituta tinha filhas prostitutas. E nós identificamos que essa mulher, essa prostituta, é a Mistério Babilônia. E vimos como que Ellen White diz de que essa mulher é o papado. E que a besta representa um reino. E hoje nós não usamos a palavra reino. Nós falamos que é um país ou um estado. Então, vimos como que João foi levado até 1798. Então, isso aqui é para ser a representação dos olhos de João. E João está olhando para essa parábola da perspectiva de 1798. E então, sabemos que isso aqui é a igreja sobre o estado. E a igreja sobre o estado, ela descreve o reino, o rei do norte. E a igreja sobre o estado, ela descreve o reino, o rei do norte. E nós sabemos que essas cabeças são reinos consecutivos, ou seja, um após o outro. E nós sabemos disso porque fala que cinco já caíram e uma é. Então, a Bíblia diz que o rei do norte é Babilônia. E então, Medo-Pérsia. Grécia. E então, Roma. E você pode pegar essa referência de Daniel 2 e Daniel 7. Então, vimos que cinco dessas cabeças já caíram. E uma é. Uma cabeça está viva. Então, cinco dessas cabeças, elas, vocês encontram na história. E vemos aqui o ano de 1798. Ah, no período de 1798, esta cabeça aqui está viva. Então, nós sabemos qual o reino da profecia bíblica. Estava surgindo em 1798. Então, podemos colocar os Estados Unidos aqui. Então, a mulher está sentada sobre a besta. A mulher também diz que ela está sentada sobre as cabeças. E em Apocalipse 17, verso 1, ela está sentada em cima de muitas águas. que eu creio que no verso 15 vai dizer que as muitas águas são muitos povos e diferentes línguas. Então, as águas são o mesmo do que essas diferentes nações. Então, podemos dizer que as águas são o mesmo do que as cabeças? Então, a mulher está sentada em cima das cabeças, que revela que ela controla o rei e todo o seu reinado. E ela também está controlando todos os cidadãos desses reinos. E isso é representado pelas águas. Então, diz que cinco caíram e uma é... E a outra não chegou ainda, é para vir. Então, essa sétima cabeça é para o futuro. E também vimos como existem dez chifres. E nós não colocamos ainda os chifres nas cabeças. Então, esse foi o tanto que a gente viu no último vídeo. Agora, vamos continuar a identificar o restante dessas cabeças. Então, acho que nós já dissemos... que essa mulher senta em cima de cada cabeça consecutivamente. Então, durante o tempo da antiga Babilônia... a mulher estaria sentada em cima dessa cabeça. Então, a cabeça seria o governo da Babilônia. E essa mulher, ela seria a representante da religião de Babilônia. Então, quando a Babilônia caiu e Medopérsia tomou o lugar... Essa mulher, ela trocou e subiu em cima dessa cabeça... E ela se tornou a religião da Medopérsia. E ela se tornou a religião da Medopérsia. Essa cabeça representaria os governos da Medopérsia. Essa cabeça representaria os governos da Medopérsia. E quando a Medopérsia caiu... A mulher troca e agora ela está sentada em cima da cabeça da Grécia. E ela representaria a religião da Grécia. E ela representaria a religião da Grécia. E nós dissemos que em Daniel 7, versos 3 a 7, Então, novamente, essa parábola está mostrando a relação de igreja sobre o Estado. Está mostrando que essa é a relação de igreja-estado do rei do norte através da história. Através de todo o caminho, começando na Babilônia até o fim do mundo. Então, apenas para fazer uma nota aqui, você consegue comparar e contrastar Apocalipse 12 com Apocalipse 13 com Apocalipse 17. Se você vai para Apocalipse 12, verso 3, você verá de que aquela besta é exatamente igual a esta besta. Então, Apocalipse 12, verso 3 diz que há um dragão vermelho e, obviamente, um dragão é uma besta. e ele tem sete cabeças e dez chifres. A única diferença entre Apocalipse 12 e Apocalipse 17 é que em Apocalipse 12 esses chifres têm coroas. E nós vamos descobrir sobre isso mais tarde. Então, vimos que existe um dragão com sete cabeças e dez chifres em Apocalipse 12 e em Apocalipse 17, verso 3 diz que existe uma besta escarlate e escarlate é vermelho e nós vemos que essa besta tem sete cabeças e dez chifres. Em Apocalipse 12 em Apocalipse 12 Ellen White identifica aquela besta como Roma pagã. E isso está escrito no Grande Conflito Página 438, parágrafo 2 Ela diz o dragão é satanás? Apocalipse 12, 9 Apocalipse 12, 9 O dragão simboliza satanás Assim com quanto o dragão represente primeiramente satanás é, em sentido secundário, símbolo de Roma pagã Então, basicamente, o que ela está dizendo é que a besta em Apocalipse 12, 3 é a mesma besta de Apocalipse 17 Mas a mulher está sentada em cima dessa cabeça E então, se você abrir sua Bíblia em Apocalipse 13, verso 13, 1 a 3 Você vai ver que a mesma besta está descrita lá E novamente está em uma dispensação diferente Então, vamos olhar para Apocalipse 13, verso 1 Que diz Essa besta tem sete cabeças e dez chifres E sobre os dez chifres, dez coroas Então, novamente, a única diferença entre Apocalipse 13 e Apocalipse 17 É de que as coroas são mencionadas novamente em Apocalipse 13 E em cada cabeça um nome de blasfêmia E em Apocalipse 17, 3 Diz que a besta cor de escarlata É cheia de nomes de blasfêmia Então, vemos que essa besta é uma besta que faz blasfêmia Então, vemos que em Apocalipse 13 e 17 Temos a palavra blasfêmia E note que em Apocalipse 13 Diz que a blasfêmia Diz que a blasfêmia Está sobre as cabeças Então, parece que essa mulher é uma blasfêmia E ela está sentada em cima das cabeças E como nós dissemos anteriormente Ela se move, ela senta em cima de cada cabeça E então, em Apocalipse 13 E então, em Apocalipse 13 Ele descreverá essa besta Como um leopardo Como um urso E um leão Essa é uma representação Essa é uma representação da Grécia Da Medopérsia E de Babilônia Então, a gente consegue ver claramente Como que é a mesma besta Ok, então diz Uma das cabeças da besta Parecia ter sofrido uma ferida mortal Mas, eventualmente, esse ferimento mortal foi curado Então, vamos olhar para essa próxima cabeça Então, estamos aqui em 1798 E esse reino aqui acabou de cair E a maneira como ela caiu É porque ela recebeu uma ferida mortal Nós já sabemos, através de Ellen White Que em 1798 Nós sabemos que o papado recebeu uma ferida mortal Então, ela diz que essa mulher é o papado E quando ela está sobre essa cabeça Ela recebe a ferida mortal Então, em 1798 Então, em 1798 O papado recebe Uma ferida mortal Essa aqui era para ser Uma figura representando uma espada Mas, em 1798 Mas, em Apocalipse 13 Verso 3 Verso 3 Então, também podemos colocar uma espada na cabeça Em uma das cabeças dessa besta E uma delas deveria cair E uma delas deveria cair Que o papado estava controlando Nós temos Roma pagã Nós sabemos que o próximo rei do norte É o É Roma pagã É Roma papal Então, essa cabeça seria Aquele período de 1260 anos E durante esses 1260 anos O papado reinou supremamente sobre a terra Se podemos assim dizer Mas ela não tinha sua própria Sua própria Eles não tinham Eles não tinham Militares para fazer isso Então, dessa cabeça indígena O papado tem que usar Essas cabeças como Seu exército E durante os 1260 anos Os exércitos que ela usou Eram os exércitos da Europa Então, essa cabeça É basicamente Os reinos Os países da Europa E se você olhar para a história Vai ser especificamente A França Que o papado usa Como o seu exército Então, você consegue ver Uma diferença entre essas quatro cabeças Então, existe uma diferença Entre essas quatro cabeças E essas outras três ou quatro cabeças E essas outras três ou quatro cabeças Então, na primeira cabeça Essa igreja Essa igreja Ela tem o seu próprio exército Então, a Babilônia Babilônia tem a sua igreja E ela é O exército dessa igreja E quando você passa Desse ponto Essa igreja Ela não tem o seu próprio exército E então, ela vai precisar Controlar os reis da terra Para fazer isso Então, sabemos De que a ferida mortal Ela foi feita Na mulher Em 1798 Mas também vemos Aqui em Apocalipse 13 Verso 3 De que uma das cabeças Da besta Também recebeu Um ferimento mortal Então, o que aconteceu aqui É de que o papado Foi levado em cativeiro Então, o papado Não é mais poderoso Então, ela não pode mais Utilizar Os reis europeus Então, talvez a gente Consiga olhar isso daqui Como um tipo de divórcio Então, eles estavam Em um relacionamento ilícito Anteriormente Que estavam nesse relacionamento De igreja e Estado Juntos Mas se você tira A igreja fora Da equação Se você tira A igreja fora Dessa imagem Ela não consegue mais Controlar os reis Então, não importa Então, não importa O que eles estiverem Estiverem tentando fazer Vai ser impossível Então, uma coisa Que eles estavam tentando Fazer durante os 1260 Era perseguir O povo de Deus E a mulher Ela não pode mais Direcionar os homens Os reis A fazer isso Então, todo aquele propósito Que a igreja tinha Se torna Não efetivo E é por isso que A perseguição Ao povo de Deus Termina em 1798 Na verdade Foi um pouquinho Mais cedo Do que isso Então, eu disse Que isso aqui É um pouco parecido Com o divórcio E talvez você consiga usar O simbolismo E você vai ver Que uma das razões Para o divórcio Ou para a separação De um casal É a morte Outra forma Outra forma de ver isso É de que Essa união Ela é quebrada Em 1798 Então, esse reino Todo caiu E Apocalipse 17 11 Mostra de que Esse reino Não é mais Ele não existe mais Então, de 1798 Essa mulher Move daqui Para essa cabeça Aqui Porque este reino Não é E este reino É Então, para desenhar Isso aqui De maneira correta Vendo que estamos Em 1798 Nós deveríamos Então Desenhar a mulher Sentada em cima Dessa cabeça Então Eu vou tirar A mulher Que estava Sentada em cima Dessa quinta cabeça E vou passar Para a próxima cabeça Então Essa quinta cabeça São os reis Da Europa E aqui E eles receberam A ferida mortal Então De 1798 Essa mulher Está sentada Em cima Dessa cabeça Não se enganhe Então Não esqueça Ela ainda tem Uma ferida mortal Mesmo que ela Esteja sentada Em cima Dessa cabeça Então Eu ainda continuarei A desenhar Que tem uma espada Aqui Em seu coração Eu acho que Para a aula de hoje Vamos parar aqui Então O que nós fizemos Foi esta cabeça E esta cabeça Então Na próxima aula Nós iremos ver Quem é esta Sétima cabeça Quem é esta Oitava cabeça É Quem são Os Chifres Onde que eles vão Então Iremos ver Quem são As filhas Da prostituta Que também São prostitutas Mas agora Vamos finalizar Com uma oração Querido Pai Celestial Te agradecemos Novamente Pela divertência De Apocalipse 17 Que igreja E Estado É uma abominação Para o Senhor Te pedimos Para que Nos ajude A continuar Entendendo E estudando Ao estudar Essas coisas Que possamos Carregar Essa mensagem De uma maneira Humilde Pedimos isso Em nome de Jesus Amém